No tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No tempo, apesar dos perigos, da força mais brunda, da noite que assusta, estamos na luta, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Pra que nossa esperança, seja mais que a vingança, seja sempre o caminho, que se deixa gerança. Música 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 Música